Salve, salve galera, é RibasTV gravando, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo mais um quadro de degustação, mas essa é uma degustação para maiores de 18 anos, é galera, então como é uma bebida alcoólica, eu fui no mercado, comprei, achei interessante, que é uma mistura de Jack Daniels, que é um whisky americano, se eu não me engano, então com a mistura de Coca-Cola, uma latinha da Coca, da Jack Daniels, achei interessante para gravar para vocês, mas infelizmente esse conteúdo e a bebida é para acima de 18 anos, o que tem é uma bebida alcoólica. Tennessee Whisky Mixed With Coca-Cola, ele é um teor alcoólico de 5%, então praticamente é uma latinha de cerveja, bebida alcoólica mista, gaseificada, então deve ser uma mistura de Coca com o whisky galera, achei interessante, a latinha é top de linha, achei bem bacana, eu vou experimentar, não sou chegado, não sou muito de bebidas alcoólicas, tomo minha cervejinha, tomo minha caipirinha e ponto, então eu sou um apreciador de cerveja, de cervejas boas, já teve alguns vídeos no canal, até se você voltar atrás, experimentamos, acho que o último vídeo de bebida alcoólica, de coisas diferentes, a gente provou 4 tipos de bramas, enfim, então achei interessante, estava de olho já nessa lata, a lata em si é linda, Jack Daniels Coca-Cola e agora vamos direto provar e ver se isso aí realmente vale a pena, a latinha foi uns 16 reais, acho que isso aqui não pagaria, acho que não vale a pena, mas o cheiro, cara, não gosto não, eca, é um whisky com Coca-Cola, você sente bem o sabor do whisky e aquela finalização com refrigerante de Coca-Cola, é bem o sabor atenuado do whisky, para quem gosta, ou quer até levar assim, acho que válido, mas eu não sou um cara que toma whisky, mas você fica com gosto de whisky aqui na boca, então o conteúdo era para passar para vocês que já tiveram a curiosidade, ou até mesmo a vontade, ou nunca viram uma latinha dessa, então eu comprei, não sei se vale a pena, acho que paguei 16 reais, 12, acho que foi isso aí, não foi baratinho não, mas enfim, não compraria mais, não faz o meu estilo, praticamente acho que eu nem vou beber o resto, estou gravando sozinho, então não tem nem outras pessoas para provar, não tem a minha esposa, enfim, que normalmente grava comigo, então, para saber se realmente esse sabor seria interessante para ela ou não, beleza galera? Então está aqui, na minha opinião, eu não compraria por vários motivos, primeiro que eu achei uma latinha cara, segundo que eu não sou um apreciador de whisky, eu sou um apreciador, se for beber bebida alcoólica, de uma cervejinha de boa, tranquilo e de qualidade, então é mais ou menos nessa linha, gosto de Coca-Cola, mas essa combinação para mim não ornou, beleza galera? Então está aí feito mais um vídeo, mais um conteúdo, então vamos embora, seguir em frente e gerar mais conteúdos e vídeos diários para vocês aí que gostam do nosso, do meu né, do nosso canal, do meu canal, que é RibasTV, beleza galera? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal que está aparecendo aqui, deixe o like, vá no meu Instagram, que é RibasTV, que lá tem umas coisas diárias bacanas que acontecem no nosso dia a dia. É RibasTV, o nosso que você quer ver e hoje, mostrei para vocês a mistura de Jack Daniels com Coca-Cola. Obrigado, fui!